E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um Radicorne! Eu sou o Luciano Leste, la 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 la! E eu sou a Jude Insler! E saiu um vídeo agora, porque já saiu aqui roupa do Batman, a gente fez live, o uniforme... Completo, máscara... E agora saiu um vídeo! Até a Batmoto também, a gente viu vários detalhes dela! Pois é! E se você já está gostando aqui do tema do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, beleza? Ju, saiu agora um vídeo da moto! Um vídeo? Porque a gente até agora só viu foto, né? É, funcionando! Então vamos lá, depois a gente comenta aí da foto, do vídeo e tudo, beleza? Então, vem lá! Duas motos doidas! E uma tacando bem forte! Eita! Deu derrapada! Eita boa! Tá! Caraca, eu vou... Como é isso, o Luciano Leste! Não se preocupem! Não é Robert Pattinson nessas imagens, tá? Então o Robert Pattinson quebrou o pé! Gente! Quem quebrou o pé foi o... Como é o nome do... O dublê! O dublê! Tá? A gente fez aqui uma live explicando, mas vamos dar aqui uma repaginada! Saiu aí imagens oficiais do novo uniforme que o dublê está vestindo do Batman! Isso mesmo! Agora tem esse vídeo aí, ficou bem engraçado, né? Porém... Ficou muito bom, pô! Porém, assim, o que você está achando da moto? Ah, eu achei que a moto está bem bacana, porque é uma moto de verdade, né? Então eu acho que isso deixa bem legal! Funciona mesmo! Funciona! Não parece aquela moto do Cristofinola que não funciona! E a gente comentou, né, das cenas que ele estava limpando lá o olho, porque ele é fechado, né? Então deve ter embaçado por causa da chuva, e aí eles estavam deixando de parar as chamadas para limpar, então eu acho que faz muito sentido e foi muito engraçado essa cena. Essa moto, né, ela está bem parecida com os quadrinhos do ano 1, tá? O ano 1, que é um quadrinho bem pé no chão, tem um uniforme ali do Batman também, que parece que ele fez bem caseiro, bem caseiro mesmo, que faz muito sentido, né? Afinal, o Batman, ele faz os próprios uniformes, e como é o primeiro uniforme que ele fez, agora a gente vê que a moto funciona de verdade, parece aquelas motos dos anos 60, né? A moto, acho que eu estou gostando dela, Luciano. Estou gostando! Uniforme também, esse cinto de utilidades, bem recheado de bolsos, né? Vai ter ali um baterangue, um... Pô, ele não usa armas, né? Então, armas que eu digo, armas de fogo, ele usa armas brancas, vai ter um baterangue, vai ter uma faca, um negócio que ajuda ele a escalar... Isso! Tá entendendo? E... Cadê a capa? Não tem capa... Falamos disso na live também... A capa é porque vai entrar digitalmente, então com certeza tem a capa ali, pra entrar digitalmente, né? Porque se não, se eles colocarem a capa de verdade, não ajuda na hora da filmagem, a capa não fica onde eles querem. Exatamente, ela fica grudada no corpo, não fica aquela coisa esboaçante, bonita, legal de ver. Muita gente perguntou também, na live, porque que tem esses pontinhos. Esses pontinhos tem pra que possa capturar o movimento do bolo e colocar o rosto do Hopped Petzl. Exatamente. Tá certo? Então, é isso, né? E também tem uns aparatos aqui, né? No braço, é? No braço. Parece uns mísseis pequenininhos, eu não sei como é que vai ser isso aí. Uns mini mísseis, acho que não chegou a esse ponto. Deve ter alguma arma japonesa que... Ou é tipo uma besta que sai do próprio... Comenta aqui embaixo. Do próprio braço dele. Deve ter alguma coisa assim, parecida. Alguma coisa que dispare. É, pois é. Tipo... É, verdade, flecha, né? É, vai ser um arqueiro verde. Vai ser um arqueiro negro? Vai tomar o lugar daquele menino Malcolm Merlin, que é um arqueiro negro. É. Então é isso, galera. O que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. A gente tá muito empolgado. Tem a live aqui que a gente fala bastante, uma hora de live. Falando só sobre esse Batman. E tem a playlist também. Vamos deixar aqui nos cards a playlist com tudo sobre o filme de Batman. Se você já gostou, o que é que passou a ter que fazer, Ju? Tem que se inscrever aqui no canal. Ver o vídeo que tem aqui. Tem um botãozinho, né? Tá facinho de se inscrever. Tem outros vídeos pra continuar no canal Last Rock Nerd. Deixar aquele like maroto. e já comentar aqui pra gente qual foi sua reação quando viu essa caída e essa queda de moto. Vocês viram morrer de rir. Valeu e até a próxima. Tchau.